o sistema do freio traseiro Toyota Hilux 2021 chegou no famoso ferro ou melhor no osso, olha só, fibra, não tem mais aqui, e aqui na área automecânica vocês sabem que a gente usa e recomenda MG Freios, olha ali, MG Freios indústria brasileira, qualidade acentuada, ótimos componentes para freio reparo da pinça, quando a gente adotou o reparo da pinça MG Freios, melhorou, nunca mais tivemos problema de vazamento é impressionante como tirou com a mão nossos problemas do reparo da pinça, sensacional né esse lado também, esse lado aqui ó, que desgasta bem menos o traseiro, tá igualmente gasto, igual a dianteira eu vou mostrar pra vocês do outro lado, olha só isso aqui, olha no outro lado, interessante, esse lado tá bem melhor né esse lado aqui tá alto, aqui embaixo tá baixo, e olha a traseira aqui como é que tem bem mais, tá vendo a traseira ó, a traseira ó, você pode olhar ó, a traseira, sempre gasta menos a fibra, fibra dessa parte aqui ó daqui pra cá ó, daqui, aqui a fibra, aí você vê aqui ó, como é que é bem mais fino da frente então, na sapata dianteira sempre gasta mais, e lá daquele lado, os dois gastaram iguais os dois gastaram igual, igualmente fino, olha só, igualmente fino esse veículo vai fazer freio traseiro e óleo de câmbio mas vamos conferir tudo isso em detalhes, após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso estamos começando mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A seu canal preferido, o seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã olha o que temos aqui, a caminhonete do Vilela, um dos primeiros inscritos que trouxe a caminhonete pra fazer revisão um dos primeiros, eu não disse o primeiro, lá no começo do canal, o Vilela ele é de São Paulo, certo? e ele vive, ele vive do bate e volta aqui no Mato Grosso, São Paulo, Sinop, nesse bate e volta e qual que é o Neto que ele adotou, pra chamar de sua? Netão, mas é muito torioteiro, eu sou torioteiro, já falei pra vocês parar com isso, para com isso mas vamos lá, Halux SRX 2021, 2021 com 160 mil quilômetros, falei filhelas estão andando mais de 10 mil por mês, cara, ele falou, não, estamos agarrados na orelha vamos fazer troca de óleo de canto, freio traseiro, vamos fazer uma revisãozinha nela já aqui agora com o milionário, e já que é vídeo de inscrito, é vídeo de sabadão então, pra você que é novo no canal, vem buscar a informação dessa caminhonete saiba que hoje é o vídeo de sabadão, um vídeo de pelo menos uma hora aonde vamos escolher as melhores perguntas da semana e vamos respondê-las pra vocês ao final do vídeo, beleza? então não perca mais tempo, se inscreva nesse canal, que a sua pergunta pode ser escolhida sensacional, né? mas vamos lá, que o que vocês querem ver é a caminhonete? certamente que sim sabe por que eu falei pra vocês que ela é SRX? porque quando ela chegou, eu pensei que fosse uma SRV mas não aí ó, olha só, deixa eu colocar na panorâmica o Villela colocou aquela grade frontal preta ou melhor, Chrome Delete mas é uma SRX, tá vendo? eu falei, olha só cara, sensacional e tá aqui a caminhonete como ela é, como ela é 2021 ela tem essa atualização aqui ó da capa, do resultado da direção, olha lá fica limpinho embaixo, tá vendo? deixa eu mostrar pra vocês, uma outra caminhonete ali sem essa atualização, como é que fica o reservatório vamos lá conferir pode levantar, milionário? beleza, eu vou mostrar pra vocês como é que fica uma tem uma ali ó, uma 2017 vou mostrar sem a atualização é por isso que eu explico pra vocês que tem os anos que são acertados com a caminhonete são acertados e eles vão atualizando esses pequenos defeitos olha aqui olha o reservatório olha só a sujeira que tá em volta dele olha isso aqui tá mais limpo isso aqui tá bem mais limpo agora que a gente tá dando uma limpada aqui mas tava toda essa camada de sujeira aqui tava em cima dele assim ó eu fiz até uns shorts com ele mostrando esse reservatório então senhoras e senhores este vídeo é um vídeo de aval um vídeo de sabadão com a Hilux SRX do Vilelo vamos dar uma agarrada na orelha eu vou mostrar pra vocês como tá do Bastin como tá Ziz Top enfim aquele vídeo de sabadão que vocês já conhecem surtidão embora a turma dos malvindos os dois neurônios dele é um cego e um surdo o ferrão cego e um surdo o vídeo de sabadão é surtidão beleza então é freio traseiro como vocês viram na introdução do vídeo freio traseiro basicamente freio traseiro e hora de câmbio pra começar show de bola senhoras e senhores o que eu digo pra vocês é o seguinte vocês ficam falando pra mim que eu sou propelso aqui mas olha essa caminhonete eu falei pro Vilelo Vilelo quando você entrou aqui com ela eu tava olhando se você dá uma lavada uma polida e coloca no autômetro 50 mil quilômetros qualquer pessoa compraria essa caminhonete pensando em estar com 50 mil quilômetros é muito olha vocês querem ficar contra mim não sei o que fiquem mas essa caminhonete aqui do Vilelo tá nota 10 e já vamos já vi um vazamento aqui na traseira senhoras e senhores olha lá olha esse vazamento aqui e vou dizer pra vocês aqui pode ser pode ser como tá com bastante barulho no freio traseiro pode ser estourou o cilindro aqui vou cantar pedra acho que esse cilindro aqui estourou o filho dessa roda aqui deve ter estourado o milionário já tá fazendo a avaliação da da caminhonete tá bem ovalizado tá ovalizado também? aí a pastilha tá quase rodando a dois mil o milionário é tá bem ovalizado nossa tá bem ovalizado e tá o rebarro muito alto olha o o interessante do Vilelo é o seguinte ele tava me comentando ali agora ele falou netão coloquei a partilha de vocês de cerâmica aqui andou quase 30 mil o botão original andou quase 30 mil eu falou partilha a de vocês mesmo durabilidade o Vilelo ele canta bastante viaja direto então tá aí ó vamos remover aquela roda ali traseira e vamos chegar o vazamento dela beleza? não é tão mais muito no próximo vídeo você mostrou esse lado desmontado é porque esta é a mágica da edição de vídeo a gente vai editando grava depois põe na frente edição edição de vídeo e você sabe quem faz edição do vídeo né? sou eu né? show de bola né? olha olha o óleo do câmbio automático olha o óleo olha o fluido do câmbio automático que é isso milionário um fluido original tá preto perdeu totalmente o Vilelo sentiu o cheiro quando a Nair fala do cheiro o Vilelo sentiu? ele mesmo falou olha o cheiro do senhor aí senhor e senhores o que a gente fala pra vocês no vídeo ah ele queria ver o imã chamar ele lá vamos chamar ele pra ver olha aí e lembrar que esse óleo é vermelho senhor e senhores lembrar que esse óleo é vermelho ó filtro filtro e aqui olha o imã olha lá olha só nossa e que óleo e olha que interessante olha que interessante que a minha net de uso rodoviário 160 mil quilômetros e os imãs não tem tanta limalha assim né não tem tanta limalha assim do 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 como a gente acostumado ver em outros veículos né olha aí não tem tanta limalha o que que é o tal do uso rodoviário é por isso que as pessoas falam que o uso rodoviário é o melhor uso pra caminhonete deixa eu ir desse lado aqui ó o milionário dos motores não ainda não olha só como vocês viram a introdução do vídeo sapata de freio precisa trocar nesse lado aqui vai é que sapata não sapata e campana tem o vazamentinho lá na ponta de eixo se tiver o kit original a gente troca se não eu não coloco paralelo e vim nesse kit aí e olha a sujeira não eu não acredito nisso eu não acredito que tá sujo aqui mas Boris Banes falou que aqui não suja mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora não adianta defender o Boris Banes ele falou que no freio traseiro não é nada que se suje já que Boris Banes não é sujeira se isso aqui não é sujeira só pode ser projeção astral senhoras senhores independente do que essa mídia comprada vendida opinião da feira quem paga mais leva é o seguinte opinião leiloada a gente vai fazer o nosso serviço aqui protocolar que vocês já conhecem vamos daquele talento aqui peças mgs freios montar novamente tudo original na qualidade padrão original beleza então é óleo de câmbio e sapato de freio traseiro aqui show de bola né e se Atla e Se inscreva. Eis o protocolo Águia de substituição do sistema traseiro. Sensacional, seus senhores. Nota 10, né? Olha aí. Sapato M de freios. Vem com a haste nova do freio de mão. Certo? Você não precisa ficar tirando a velha e colocando aqui. Que às vezes a medida não bate. Olha aí. Lubrificação aqui. Show de bola, né? M de freios. E olha o milionário emperequetando aqui a campana. Sensacional, né? O retentor não tem, certo? O retentor não tem. A gente vai dar uma olhada no óleo. E vamos deixar pra próxima trocar o retentor. O retentor não tem. Não tem jeito de trocar. Vai tocar partilha também, né, milionário? Vai. E vai tocar partilha também. Partilha de freio e óleo do câmbio. Óleo do câmbio automático. Vocês viram. Tá, eu tô falando do... Do retentor. Que esse vazamento da traseira que eu mostrei no começo do vídeo. É no retentor aqui da carcaça, tá? É no retentor da ponta de eixo. E não no cilindro. Eu cantei o cilindro, né? Falei, ó, o retentor aqui deve ser no cilindro e freio estourou. Não, o cilindro tava seco. Então só trocou só a sapata ali. E a campana também deu pra aproveitar, que não chegou no ferro ainda. E o retentor da ponta de eixo, que tem que ser original. Tem aquela marca, começa com A, mas eu não coloco por nada. Não coloco. Aquela marca começa com A e está relacionada com Noé. O nome. Não, não colocamos. Não colocamos. Prefiro deixar assim. Pelo menos hoje na altação meriviana. Aquele lá vai derramar. Então deixa quieto assim. Beleza, Sérgio? Então vai ficar na próxima. Você vira e troca isso aí. Show de bola, né? Vocês viram acompanhar o milionário emperequetando ali a campana. Olha lá. Protocolo Águia, Sérgio. Protocolo Águia. Após a troca da sapata, demanda o pré-ajuste da mesma. Por mais que a regulagem seja automática, é necessário fazer esse pré-assentamento. A regulagem do freio. Porque quando a gente troca, ela fica muito longe da campana. Então você deixa aqui numa medida, numa distância segura. Vamos dar uma volta depois de ter isso pronto. Se preciso for, corrige e faz novamente. Beleza, Sérgio? Como eu falei pra vocês, caminhonete 2021, 160 mil quilômetros. Se você é olhando por baixo, é impressionante como ela tá nova. Essa é a palavra. Nova. Caminhonete nova. De uso rodoviário é verdade, mas está nova. Absolutamente nova. Deixa eu ver um pau aqui. Nova. Então a gente vê. Quando você usa uma Hilux rodoviária, usa o rodoviário, você não vai ter problema nunca, eu diria, rapaz. Nunca. Aí, ó. Tinha um cliente que agora, um outro escrito, perguntando. Ah, esse caminhonete trocou pivô. Falando, nada. Tudo original. Pivô, montedor. Tudo original. Só até agora, só partilha. Também eu uso rodoviário. Rapaz, vamos falar a verdade. Eu uso rodoviário, mas tem uso aqui no Mato Grosso, nas fazendas, visitando fazendas, vendendo ração e tudo. Beleza? Protocolo águia de troca do fluido do câmbio automático. Olha os imãs. Filtro novo Nakamoto. Olha lá. Cárter limpo, lavado, higienizado, pintado por fora. Parafusos limpos. Junta nova. É por isso que o Vilela, mesmo morando em São Paulo e tendo a possibilidade de fazer serviço, ele escolhe fazer aqui. O Vilela, mesmo podendo fazer serviço em São Paulo, ele escolhe fazer aqui, senhores e senhores. Graças a Deus por isso, né? A Junta Nakamoto vem até com os guias da Junta Novo, senhor. É peça de alta qualidade. E claro, como não podia deixar de ser, sangue espanhol, uai. Sangue espanhol, olha lá. Sangue espanhol, automata ATF6. Sensacional, né? É isso aí, é isso aí. Ué? Cadê a caminete do Vilela? Senhoras e senhores, eu estava vendo umas documentações no centro e o Vilela terminou o serviço. Mas está aqui a prova do serviço do Vilela. A bomba azul do óleo hidráulico, os litros do sangue espanhol, a embalagem do filtro Nakamoto. E aqui, o óleo queimado do câmbio. Hã? Olha aí. Então, vocês sabem, o show não pode parar, mas foi bom registrar o Vilela. O Vilela é massa demais, o Vilela. Ele parece o Fabão, amigo meu. Fabão, Fabão. E aqui está o meu cumpá. Boa noite, comendo uma linguiça aqui, ó. Ó. De porco pura. E ele que fez. Vocês lembram da história do Fusca? O cara com o Fabão, que contou a história do Fusca. Lembra dele? Aí, ele aqui, ó. Lembra que o Mig fala assim. Como cabeu todas as coisas do Fabão? Não tem essa parte do vídeo? Tem ou não tem? Com essa camisa aí? Está aqui o Fabão, aqui em pessoa. Ô, cumpadre, como é que você fez para caber aquela mudança só no Fusca, cumpadre? Não cabe mais, isso aí foi aquele tempo, né? Não cabe mais, né, não? Hoje não cabe mais, não, mas... Então, senhoras e senhores, estamos aqui. Né, meu bem? Ótimo aqui. Feijão da Bete, tradicional. Ô, feijão da comadre Bete é bom, hein? Você já conhece o que eu mostro nos vídeos aí. O jeito de falar, o jeito de andar, entendeu? Tirador de onda. Ele fala assim, irmão, eu gosto da hora que você fala assim. Olha como ele pega na chave. Olha que profissionalismo, olha que elegância. Ele gosta desse momento do vídeo. Então, senhoras e senhores, isso é o seguinte. Agora, a gente vai... O do Vilela, o vídeo de sabadão, como eu falei. A gente vai acompanhar o andamento do Bastia agora aqui. E aí a gente incompleta esse vídeo de sabadão. Show de bola? É sensacional, hein? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Um inscrito nosso perguntou, na live passada, sobre a marca do farol original, Arteb. Senhoras e senhores, vou mostrar pra vocês, olha a caminhonete que tem aqui. Aquela ralho de 2010, 2009, que eu falei que tinha na oficina fazendo serviço, eu conferi agora e não é mais original os faróis. Então, não dá pra gente saber. Eu vim aqui olhar nessas caminhonetes aqui esperando a vez e eu falei, rapaz, vamos lá olhar naquelas caminhonetes. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o troller, a marca do farol e a F-1000 que tá ali. Chegou. Show de bola? Vamos lá então, Celso. Aqui tá o carro do milionário. O farolão preto do milionário tá aqui. Hilux Branco tá esperando a vez dela. Essa aqui tá esperando também o creme decidir se vai mexer ou se não vai, porque não compensa. Tipo assim, financeiramente não compensa. Mas se ele quiser gastar aqui uns 70 mil, pra fazer ela rodar. Carro do Diogão, tá aí. Diogão esperando a vez. E o Fusca. E o Fusca. Olha lá. Vou mandar pro Dimas, hein? Eu acho que eu vou mandar pro Dimas. Olha ali a capota da Garbosa. É isso aí. E olha o troller ali. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele. Olha isso aí, senhores. Eu falei pro cliente. Falei assim, ó, cara. Motor de Ranger tá num preço interessante, cara. Em relação aos motores, 32 mil a gente compra na confeccionária com nota, com tudo. Por que você não compra o LoxiMotor e resolve o seu problema? Ah, não sei o que. Enfim. E ainda tem que fazer aquela pesquisa. Tem que achar um troller 3.2 desse aqui. Desse último aqui. Se algum inscrito do canal tiver ele. Que traz pra mim ver esse defletor. Pra mim ver a medida dele. Acho que eu vou perguntar pro Val, hein? Vou ver pro Val. Esse defletor do troço dianteiro. O Val vai saber responder isso aí. Aqui, ó. Caminete também tá esperando a vez dela. Essa aqui foi guerreira na hora dela, não foi? Mas vamos lá. Olha aqui, senhoras e senhores. Que legal, hein? Toyota Arteb. Olha lá. Vou até colocar o flash aqui pra vocês verem. Olha lá. Toyota Arteb. Sim, Arteb é original Toyota. Olha aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, né? Sensacional, hein, senhoras e senhores? Até onde eu sei, Arteb é indústria nacional. Não sei se é multinacional. Mas é indústria nacional. Tem no Brasil. Fornecendo pra Toyota. Quem se lembra, eu já mostrando partes de farol em revisões Arteb. Eu falei, gente, coloca. Indústria brasileira. Coloca. Ótima qualidade. Se a Toyota tá usando de linha de montagem. Tá aí, ó. Isso foi indústria brasileira. Melhor ainda, não é mesmo? Melhor ainda, seus senhores. Tá aqui. Corolinha Garboso esperando a vez dele também. Tá esperando a vez dele também. Estradinha também esperando a vez dela. Essa aqui, ó. Essa caminhonete aqui, ó. Tem que mexer com o motor. Chegou desse jeito pra gente. Motor em cima. Chegou todo sujo. Já pegou água. Essa aqui eu até mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Infelizmente aqui, senhoras e senhores. Nem sei o que que dá pra gente fazer aqui. Pra rodar. Não, sabe? Eu sei. Não sei se compensa. E aqui é a F1000. Que eu falei pra vocês. Do nosso inscrito que está esperando a vez dela. O que acontece? Essa caminhonete. Furou o radiador. Furou um selo. Furou um selo. E aí... E aí, senhoras e senhores. Furou um selo vindo pra cá. Já pensou se furou um selo depois do serviço? Será que eu consegui abrir esse capuzão com a mão só aqui? Pera lá. Deixa eu dar um pause aqui. Abriu o capuz e já voltamos. Pera aí. Olha a lenda aí, senhores. MWM229. Como eu falei na live, maçarico. A câmera panorâmica, ela fica melhor pra ter amplitude de visão. Mas ela não dá pra ligar o flash. Então eu vou ligar o flash agora aqui. Aí eu volto pra câmera normal e ligo o flash. Vamos ver. Olha lá. Então furou um selo do motor. E aí a gente vai fazer uma revisão. Qual que é a revisão? Vamos tirar fora o cabeçote. Tirar o motor fora. Vamos pinta ele dessa cor original aqui. Vamos ver como que foi escrito. Se ele quer pintar de preto, de verde, da cor original. Vamos fazer um serviço de vedação nesse motor completo. Fazer suspensão, câmbio. O câmbio tem vazamento. O câmbio vai tirar o trem de força. Câmbio, motor. Vamos tirar tudo pra gente fazer. Essa revisão nela. E aquilo que eu falei pra vocês, senhoras e senhores. Se Deus o livre vaza um selo. Depois do serviço. Olha aqui um selo vazando bem ali. Olha lá. Olha lá. Mais ou menos um selo ali. Deentão, eu não sei o que é selo, Deentão. É isso aqui, ó. E essa coisinha redonda aqui, ó. Isso é um selo. Olha lá. Está enferrujado. Tem um selo ali. Tem mais quatro selos maiores aqui, ó. Olha lá. Esses círculos redondos ali, ó. Círculo redondo é brincadeira, hein. Essas peças redondas que vocês viram ali. Não, senhoras e senhores. É círculo quadrado. Tem vazamento aqui nos cabeçotes. Vocês estão vendo? A gente vai fazer uma avaliação. Vamos tirar esse motor fora. Vamos fazer uma avaliação dele. Pra gente ter noção do que vai ser preciso fazer. E, claro, trocar todos os selos. Se furou um selo, não tem condições de você achar que pode deixar esse selo aí. Trocar só o... Ou melhor, troca só o que furou. Se um furou, é sinal que os outros estão na iminência de furar. Então, tem que ser trocado todos os selos. E tem alguns selos que não tem acesso por fora aqui. Aí junta, vamos lá, senhoras e senhores. Juntando. Vazamento do motor. Vazamento, troca de... Necessidade de troca de selos. E mais uma vedação geral. É melhor tirar o motor fora e trabalhar com ele da bancada. Olha o... Olha o tamanho. Vocês estão ouvindo o tamanho desse motor? Estou na ponta do cárter dele. Bem aqui na ponta do meu dedo. Olha lá. Essa peça aqui pra baixo aqui, ó. É o cárter. Vem aqui, ó. Vem daqui. É daqui. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Daqui. Olha o tamanho desse bloco. Olha a parede desse bloco. Vem, vem, vem. Até aqui. É o motor. Olha o tamanho dele. Comparando. Vamos comparar com o da Hilux que está aqui. Da Hilux e todas as caminhonetes de hoje são compactos. Olha isso aqui. Olha ali. O cárter está ali. E olha aqui, ó. Praticamente metade. Quase que a metade do tamanho. Impressionante, né? Impressionante. Então, a caminhonete está aqui. Vai fazer um protocolar. Vamos desmontar freio. Vamos demoler. Enfim. Vai fazer um protocolar. Mas, ela está aqui no terreno. Graças a Deus está aqui no terreno. Nosso terreno. Por quê? Porque ela precisa da vez dela. Tinha vários serviços lá. Tinha vários serviços já de outros agendamentos. Quem viu um shorts dessa semana? Vamos começar a semana agarrados na orelha. O Chapa Boa vai falar assim, ó. O Chico Bigode. Agora sim, ó. Modelo garboso. Estamos agarrados na orelha, senhoras e senhores. Trovada aqui. Está por causa do Bastille. Estradinha, revisão. Outra estradinha, revisão. Hilux e Abine Simples. Pajero, revisão. S10, revisão. Hilux, descarbonização e bico. Agaribosa. Olha aí. Olha só. Outra Hilux aqui fazendo revisão. Punto, que já fez a revisão. Alain de Cruiser. Fazendo serviço. Suspensão. Essa caminhonete aqui tem... Esse 2.5 aqui tem uma... O vídeo dela completo. Agarrados na orelha e o Renegade esperando o câmbio dele chegar. Para trocar o câmbio automático. Sensacional, né, senhores? Sensacional. Vamos começar a semana desse jeito aí. Agarrados na orelha. Pois é. Eu botei um short na segunda-feira. Para começar a semana. Tem um monte de agendamento. Então eu preciso fazer aqueles agendamentos para pegar o do cliente aqui. Tranquilo? Já estava desmontado. A caminhonete é desmontada. Já, já tudo. Então, está aí. Então vamos ter em breve o serviço dessa caminhonete aqui. Revisão de motor e tudo. Desse Corolla. O do Troller. Está ele aí. Olha ele aí, ó. Pode esperar a vez dele. A Hilux aqui também está aprovando o orçamento. Isso aqui está funcionando. Vou esperar a vez dela. São todos os Hilux. Fica aí. E sensacional, né? O Fuscão está ali. Aquilo que eu falei para vocês um dia. Talvez mexer nele. Não sei se eu vou mexer. Se eu não vou. Mandar para o Dimas. Eu não sei. Aí eu chego lá. O Dimas transformou o meu Fuscão em uma Kombi. Não dá, né? Então, isso é sensacional, hein? Realmente, o farol original Toyota é a Debe. Nota 10, senhoras e senhores. Nota 10. Então, vamos lá. Então, para os saudosistas do canal, para as pessoas que gostam dos veículos, das brutas clássicas de verdade, em breve, um vídeo de sabadão ou, quem sabe, dois vídeos de sabadão. Eu não sei exatamente o tamanho de serviço. Talvez que sejam dois vídeos. Vamos ver. Com o F1000. Assim que abrir a vaga lá já, eu já coloco ela na linha. Vamos lá dar uma olhada na oficina como é que está agora lá. Vamos lá? Ah, e antes, as pessoas que estão novas no canal aí não sabem, a oficina está bem ali, ó. Olha ela ali, ó. Essa parede vermelha e branca ali, a oficina, ó. A oficina está aí e aqui o terreno a gente comprou, beleza? E olha que espaço. Estamos guardando esses carros esperando o Vez aqui, ó, para ir para o serviço, ó. Show de bola, né? Então está aqui, ó. Essas caminhões que estão serviçadas esperando e o terreno está sendo utilizado aí. Nota 10, beleza? Para quem não sabia, é ali, ó. Bora lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha como é que está a oficina hoje, graças a Deus. De Renegueiro aqui esperando o câmbio dele chegar. Essa Pagero V6 aqui tem o vídeo dela. Já começou o serviço de montagem, esperando as peças chegarem. Estradinha do nosso calheiro aí fazendo o balanceamento. BMW aí trocando o óleo, fazendo uma revisão boa. A Prado aqui esperando as peças. A do Bastia esperando chegar a vez. Essa é a Hilux 2009-10, que eu vim conferir o farol, mas não era mais original. Essa Hilux aqui tem o vídeo... Essa aqui tem o vídeo também. O vídeo maníaco do silicone. Vou assistir em breve esse vídeo aqui. A Hilux também tem o vídeo. A cervejaria está aqui fazendo o serviço do tanque. SW4 branca, troca de óleo e freio. E aqui uma modelo Garboso fazendo uma revisão brutal. Tem o vídeo dela. O chapa boa, ficar tranquilo. Tem o vídeo dela, beleza? Então, quando essas caminhonetes deram o andamento, o prosseguimento, aí a gente vai... A gente vai fazer... Vai botar a F1000 pra cá. Vamos colocar lá no canto que está aquela... Que está aquela... Aquela F1000 ali. O segurança está aqui, pronto. Olha ele aí. Embaixador do Mato Grosso, o senhor Luiz. A Garbosa, a Trovoada e show de bola. Vamos fazer o seguinte? O pai fala assim, pai. Vamos começar agora o pergunte ao mecânico Netão. Embaixador, o senhor Luiz é o perito MIG. Vai. Vamos começar. Vamos começar agora as perguntas ao embaixador, senhor Netão. Embaixador, senhor Luiz. Senhor Netão. O embaixador do nosso gosto é o senhor Luiz. E o perito MIG. E o encarregado, senhor Luiz. E o encarregado, senhor Luiz. Aqui só na retaguarda e na segurança. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Mais um vídeo de sabadão. Rapaz, mais um vídeo de sabadão. Mas está passando rápido, hein, pai? Então, novamente, senhoras e senhores, mudamos para quarta-feira, a gravação das perguntas. Melhorou bastante a dinâmica do canal. A gente ficou um vídeo gravado na quarta. Até meio-dia. A pergunta de quarta até meio-dia, eu já separo para responder aqui agora. De quarta em diante, pode ser que vai ser no próximo sábado, beleza? E eu já vou programando o vídeo, senão corre demais. E assim vamos começar mais um vídeo de sabadão. Vocês assistiram o short que eu coloquei de um pneu com vazamento no talão? Pneu sem câmera. Tem que estar totalmente vedado. Roda, pneu, tudo. Estira esses shorts. Mas, gente, vamos recapitular. 59 segundos, agita esses shorts aí novamente. Assiste aí. Qual a solução quando o talão do pneu está vazando? Qual a solução quando o vazamento é no talão do pneu? Olha aí, senhoras e senhores. Estepe de um SW4 que está fazendo revisão conosco aqui. Quando a gente vai calibrar o estepe, olha o que a gente se depara. Vaza o pneu murcho. Tiramos fora para ver onde era o vazamento. Se era algum furo, não. É vazando no talão. Olha aqui. Olha o tanto que encheu essa bolha aqui. Olha lá. A solução aqui qual é? Desmontagem desse pneu, limpeza do talão da roda, limpeza do alojamento do talão na roda, limpeza do talão do pneu, que é a borda interna do pneu. E se por acaso o vazamento persistir, passe ali uma camada de cola preta de remendo de pneu que soluciona esse tipo de problema. Show de bola? Dicas BDA 4x4. Muito bem. Quem assistiu, assistiu novamente. Quem assistiu, viu agora. Esses shorts ali, senhoras e senhores. Quando acontece isso, a solução é desmontar o pneu, lavar a roda do pneu por dentro e encher. Geralmente só a limpeza resolve. Quando não resolve com a limpeza, aí é necessário você passar uma mãozinha de cola de borracheira. Aquela cola preta. Você passa ali no pneu, além de ficar imperceptível, que a cola final de volta é preta, ela vai ajudar que o pneu fique preso à roda. Porque o pneu tem que ficar também garrado na roda. Ficar garrado na roda. Na orelha da roda. Porque se o pneu ficar deslizando ali, numa freada brusca, o pneu pode girar na roda. E se ele gira na roda, você vai ser o trono do carro. Muito bem. Aí o que acontece? Olha só o que nós temos aqui. No nosso... As dicas do... Eu já falei pra vocês. Cuidado com as dicas de internet. Olha só as dicas das pessoas aqui no shorts. Vamos começar aqui com o rapaz. Tudo... Não vou falar nome de ninguém. Mas olha só. Eu não vou chamar de mal-vindo aqui. Acho que foi na boa vontade, né, pai? Mas olha essa aqui. Eu não acabei de falar que o pneu tem que estar agarrado ali na roda. Ele falou assim, ó. Graça, eu garanto que funciona. Tem dois slides. Colocar graça no pneu, pai. Colocar graça... Gente, graça... Não, imagina. Graça no pneu. Lembra uma vez, pra gravar aquelas oficinas de caminhão lá, que você trabalhava, você mexia no caminhão? E o mecânico falou, fez o freio da carreta assim, ó. Ele falou pro ajudante. Agora falta só engraxar os patinhas. Mas falou tirando onda. Rapaz, quando ele saiu, ele chegou. O ajudante pegou aquelas garacinhas e passou no patinho assim, ó. Acabou com as lona de freio. Patinho com a lona com tudo ali. O dono do caminhão chegou e falou, não, não, não. Não, não lava, não. Pode tirar isso aí e põe nó. Porque é no nó igual eu odeio. Eu grato no freio. Mesma coisa. Graça no pneu aqui. Passagando falando ali, vai... Você tem que falar que o produto de petróleo não, não pode ter contato com o derivado de borracha. Não. E continuou. É só colocar graça. Tem outro já. Já é outro que falou. É só colocar graça. O outro falou assim, ó. É só bater que para. Isso é sujeira. Só bater. Ou seja, você vai deixar sujeira lá no lugar e vai bater essa sujeira e vai deixar... Corta. Eu vou fazer isso aqui. Corta. Voltando. Então, quer dizer, você vai deixar sujeira lá no lugar e vai bater ela. Não é melhor você desmontar a roda, lavar tudo, encaixar sem bater na roda? Aí você bate na roda. Naquele lugar que você bateu em pé na roda ali, já dá balanceamento sempre que vem depois. E se for uma roda que liga leve, como é que faz? Por fim, mais um falou assim, ó. Marretada na borda da roda. Quando eu falo de marretada, eu lembro daqueles borrachinhos antigamente, que eram as marretas, para tirar o aro. Porque antigamente tinha um aro na roda, lembra, velho? Tinha um aro segurando o pneu. Aí para tirar aquele aro tinha que ser uma marreta assim, com uma cume assim, ó. É serviço bruto, hein? Já fiz um dia, só ajudei um cara para fazer isso aí. Mas não tenho experiência muito com borracharia, não. Eu tenho mais para montar de pneu. Então, senhoras e senhores, é isso que eu estou falando para vocês. Ter que sempre cuidado com opinião de internet. Opinião não, isso aqui é palpite. A forma que a gente resolveu desse carro do futuro, é ótimo, porque eu falei no vídeo. Desmontou, lavou, colocou no sarou. Se ele estivesse vazando, eu ia passar uma mão de cola, beleza? Cuidado, cuidado. Não sei se eu rio ou se eu choro. E essa semana nós estamos escolhendo os nomes para batizar a revisão da águia, não é isso? Então, o Clayton Clarente falou assim, ó. Netão, se falou muito da visão da águia. Então, pensei em revisão olhos de águia. Nada escapa dos olhos da águia. Sensacional, né, pai? Boa. Boa. Aí o James White também falou, sensacional, revisão olhos de águia. Revisão olhos de águia, vou pensar, vou pensar. Olhos de águia, supra revisão olhos de águia. Vou pensar, vou pensar. Douglas Oliveira, estou com o mesmo problema. Que carro ruim. Isolei, revisei, ferveu, queimou o módulo, fiz cabeçote. Agora está com esse mesmo barulho. Resultado, bateu o motor do nada. Socorro, não sei mais o que fazer com esse carro. Socorro! Amarok. Douglas Oliveira, dando um relato de Amarok para a gente aqui. O pessoal fica defendendo que precisa de manutenção, de óleo especial, de não sei o que. Olha, eu sei, eu entendo que precisa de manutenção. Mas eu conheço o caminhonete aqui, que tem uma missão que tem do Rodolfo. E faz isso aí. Olha o Rodolfo de Oliveira aí. Eu não vou comentar mais nada. Vou só contar a história dele. E vocês tirem suas decisões, suas conclusões. Edmilson, olá Netão. Estou com um problema em um S10 2011 2.8 4x2. Mesmo usando peças originais e mecânicos profissionais. Observação, levei para mais de um mecânico. O diferencial dela está desgastando muito precoce. Tipo, a cada dois meses. E o mesmo operador, desde nova. Que sou eu. No último ano, tive que fazê-lo seis vezes. Você pode me dar uma opinião. Um abraço. Edmilson, cara. Primeiro, peça original mesmo ou falsificada? Estão falsificando peça original da GM, tá? Eu tive uma experiência ruim. Com kit de enrolamento. Compreendo a auto-peça conceituada. Com kit de enrolamento. Veio na caixa original. Veio tudo. E com cinco meses. Arrebentou o... A ponta de eixo que saiu fora. Era claro que era falsificada. Óbvio que era falsificada. Mas vamos lá. Partindo do princípio que você... É... Estão usando peça original. O óleo é correto. Você não está colocando óleo 140 aí, né? Ou é 790. Eu não vou lembrar agora de cabeça que você tem que puxar no aplicativo. Vai no manual e vê qual que é o óleo. E coloca o óleo original, tá? O item. Coloca o óleo o item. Vai no caminhão. Já aconteceu isso com você, pai? O item é essencial de desgastar muito rápido. No caminhão. E aí, o que acontece? Aí, você monta novamente. E coloca o óleo original. E para o pessoal ver a precarga do rolamento. Ali, geralmente a precarga do peão, ela tem que ser bem levezinha. Bem leve mesmo. Certo? Você mexe com a mão. É quase que uma precarga de cubo daqueles antigos de regulagem. Então, você... Tem dois rolamentos do peão aqui. Você monta ele. Você tem que rodar com a mão. Ele não pode ficar preso. Não pode ter folga. E não pode ficar preso. Tem que ter aquela precarguinha só ali. Bem feita. Irregular. E colocar o óleo original. Certo? Coloca o óleo original. E na dúvida. Coloca o guardal GA. Na dúvida. Mas monta com o óleo original. E faz isso. Faz uma engenização do eixo. Lava ele. Agora, se já foi feito tudo isso. E está colocando o óleo original. Já lavaram esse eixo. Porque a vez que você está tirando o diferencial e colocando no lugar. E a sujeira está dentro dos tubos. Tem os tubos do eixo ali. O diferencial está aqui. Tem dois tubos que vão para as rodas, né? Pode estar sujeira ali naqueles tubos ali. Que está pulando o óleo. E está destruindo o diferencial. Pode ser uma sujeira lá dentro. Então lava por dentro. E qual que é o óleo original? Na dúvida eu boto um guardal GA. Mas qual que é o óleo original? Vê certinho qual que é. Se eu não me engano é o 140. Mas vai no... 85, 140. Se eu não me engano. Não vai... Eu não tenho certeza. Vai no manual. Vai no... Vai no... No manual dela. E compra o óleo Itam. Ou... É Itam mesmo. Itam que vai aqui. Beleza? O óleo original. Tranquilo? O Iago. Ó. Ele falou assim, ó. Ele falou... Ele falou... Ele usou a caixa alta. O Iago não usa a caixa alta. Ele está agressando. Quase que eu não sei para isso a pergunta. Mas como ela é interessante. Ele tem um Honda Civic 2021. Está parado desde fevereiro. E ele ligava só para esquentar. Nesses sete meses. Ele ligava umas cinco vezes no mês. E até a gasolina acabou. Agora em setembro. Você acha que eles estão fazendo limpeza no tanque de combustível? E para os bicos? Injetores? Liguei para a Honda. Eles não fazem limpeza do tanque. Só querem colocar aditivo. E não querem fazer limpeza do tanque. Iago. Cara. Se os caras da Honda falaram isso. Você tem que seguir eles. Gasolina. Gente, ó. Eu não sei se eu estava usando gasolina ou algo. Não sei qual o que eu estava usando. Geralmente. Ó. Cada mês. Gasolina foi acabado. Então deve ser gasolina. Gasolina tem uma boa durabilidade. Não é que eles vão aguentar toda a vida ali. Cara. O que eu faria com você? Se fosse o carro meu. Sabendo que o lombo também é meu. Eu metia uma gasolina pode aí dentro. Metia um... Vai dar o freq aqui para a motora gasolina. Ou aquele freq 6 em 1. Sabe o bardal 6 em 1? Como é que não? Aquele bardal 6 em 1. Coloca um daquele. Coloca um daquele. A gasolina boa está partida. E vai andar, cara. Eu acredito que a gasolina não sujou. Eu acredito que não sujou. Mas lembra que o lombo é seu. Se você der a partida e estourar alguma coisa, o lombo é seu. Você está na dúvida, cara? Já fala em qual o tanque. Mas como se o carro é novo. Eu ainda não me faria. Eu botaria uma gasolina nova, um aditivo. Dar uma partida. E ia correr para o braço. Beleza? Essa semana eu fiz uma enquete. Perguntei assim. Vocês leem a descrição dos vídeos? 77% falou que sim. Então tem 20% que não. O que acontece, gente? Olha só. O Josivaldo falou assim. Queria muito contato da oficina. Tem uma de igual modelo que precisa de uma manutenção do diferencial. Josivaldo, vai aí no comentário, na descrição do vídeo. É aí embaixo do vídeo. Tem um monte de dizeres ali. Esses dizeres tem 3 números de contato. Então, porque isso, várias pessoas perguntam o contato da oficina do vídeo. Você está indo na descrição do vídeo. 3 números de WhatsApp. Então, 2 de WhatsApp e 1 vídeo. Então, dá para você achar nóis. Beleza? Vai na descrição do vídeo. Leonardo Freire. Fala, Netão. Boa tarde. Em conversa com um amigo, ele me disse que a GM Tracker, modelos antigos, é muito beberrão. O que me diz respeito? Qual modelo teve a atualização e melhorou nesse sentido? Leonardo, aí o Norio falou. Se você quer falar da TEC 2.0, 26.9 até 2009, ela não até beberrona. Contra ela que é um 2.0. É um excelente hit. Faz uma média 8.5 e tal. Leonardo, você não falou qualquer um antigo. Antigo, o que é que é antigo para você? Porque ela foi lançado em 1999. A Trek não passa de uma Suzumi Mitá. Na década de 90, no começo dos anos 2000, a Chevrolet tinha, ou não sei se ainda tem, uma parceria com a Suzuki e com a Isuzu do Japão. E aí pegavam peças de lá, carro de lá e lançavam no Brasil. Inclusive tem aquele GMC 3.4, que é um Isuzu. A cabine dele é Isuzu, por exemplo. Que a Trek foi lançada no Brasil, atido, 4x4, com um motor Mazda, de 88 cavalos. Aí em 2004, se eu não me engano, colocaram um motor de 108 cavalos, Peugeot. Nunca pegou essa Trek, nunca pegou. Mas era boa de, era boa, é como é uma Suzuki, na verdade. Suzuki tem uma boa experiência em off-road, era uma boa caminete off-road. Mas os motores não, não fechou os quatro daqueles. Nunca foi inonimidade esse veículo. Um que botou Mazda e outro que botou Peugeot. O Mazda, aquele motor que a gente sabe se é bom, se é ruim, enfim. Quando foi em 2000, em 2004, parou, acho que em 2004 parou esse motor a diesel. Em 2009, voltou com o motor a gasolina. Passou para 120 cavalos. Mas perdeu no torque. O motor Peugeot, de 108 cavalos, tinha 25 quilos de torque. E uma gasolina, com 120 cavalos, mais cavalos, tinha 17 quilos de torque. Aí que era a mesma mecânica do, a última, era a mesma mecânica do Cruze, ou do Vecra da época. Aí, essas últimas horas modernas, a mesma mecânica do Cruze e meia do câmbio. Realmente, eu não sei dizer para você, sobre essa Drake, o que ela faz de quilometragem. Eu sei que é um carro que nunca provou. Nunca provou. É por isso que um dia eu falei aqui, lá no começo do canal, de marcas que usam motores que não são dela mesmo. É que a Flamatota usou por muito tempo o motor Mercedes. Pois é. Pai, se eu perguntasse hoje aqui para você, para vocês, me fala três marcas de carro de qualidade no mundo hoje. Eu tenho certeza, seria Toyota, Mercedes e Honda. Honda. São de qualidade, carro que você fala, é bom. Fala nos comentários aí, sem toyotismo aqui. Vamos fazer uma enquete abnegada, sem fanboy de marca. Se eu perguntasse agora, três marcas de qualidade, ô Dimas. Na vera, hein, na vera, hein, Dimas. Quais seriam as marcas que você falaria hoje que transmite qualidade para vocês? Seria Toyota, Mercedes e Honda, Volvo. A Volvo, a Volvo, ela tem muita coisa, a fama da Volvo não é nem qualidade, a fama da Volvo é segurança, carros seguros. Então, a Toyota usou um motor a diesel, verdade, da Mercedes por muito tempo, até 94, mas é uma marca renomada. A Chevrolet usou Peugeot e Mazda, são marcas que no Brasil não falam nada, certo? Essa nova Fiat Titan, não passa de uma Peugeot de projeto chinês, complica também. O que eu quero dizer é o seguinte, quando uma marca lança um carro, como a Chevrolet usou essa Trek, que não é dela, e fica trocando o motor, tipo assim, vai na feira e pega o motor que dá certo e vem ali. É meio estranho, cara. Não vai transmitir qualidade nunca, o carro não vai pegar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso prova que o projeto não está acertado, pelo menos no Brasil. Eu não sei se o Vitara, porque ele é um grande Vitara fora do Brasil, se tem boa reputação. Se deve ter uma mecânica de Suzuki, eu acredito, e geralmente é gasolina. Então, o que eu digo para você é o seguinte, você quer comprar um carro desse porte aí? Eu nem sei qual que eu te digo, cara, eu nem sei. TR4 bebe bastante, a V2 TR4. Talvez não a RAV4, a RAV4 é muito boa. Enfim, mas eu não sei falar, sei que ela começou a diesel, e sempre foi uma Suzuki, e essas últimas, a gente ia para a GM, a gente ia para a Zandirinha de novo, né? Mas, enfim, é isso aí. Espero ter respondido e ter ajudado. Marco Fiobiraz, colonietão, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Só um pneu, só um parjeiro, flui três portas diesel, até uns 150 mil quilômetros. Motor confiável, ou SW4 2010 ou 2015. Nunca tive motor diesel. Será que o diesel vai dar muita dor de cabeça com a mistura futura? Abraço, Marco. Marco Fiobiraz, cara, você falou duas caminhonetes excelentes. Pajero, essa Pajero Fu aí, mesmo a três portas, é o motor 4M41. Excelente motor, cara. 150 mil quilômetros, esse motor 3.2 da Pajero aí, esse motor Mitsubishi, 4M40, acertou os anéis agora. Tanto ele, quanto o bloco cará da Toyota, 150 mil, mamão com açúcar, cara. E se for caminhonete com manutenção, ficou de bola. O Alphageiro Full 3 Portas é um carro indicado só para transporte. Aí, ô Leonardo, o Alphageiro Full 3 Portas, cara. Excelente caminhonete, bem melhor que uma Trek a digital. A vontade da SW4 é espaço interno, né? E, na minha opinião, a SW4 2015 é uma das melhores caminhonetes já fabricadas. Tanto é que eu comprei uma. Eu iria de a SW4 2015. Marcos Duarte, Netão, tu comentou sobre um certo risco de lavar o motor desses carros. Mas sempre carceleria é tipo Jeep, como fica essa função dele? Vou colocar um Stocker na minha 2006. E os locais onde passava com a minha picape 2004 tem uns 90 centímetros de água. O que acha? Muito arriscado? O que mais além do Stocker deveria ser isolado nela? Seus vídeos são sempre muito, muito bons, amigão. Tá beleza, Marcos? Ó, pai, é muito, muito bom. 90 centímetros é o quê, pai? A sua altura? É, não é a sua altura não, pai? Não é a sua altura não, pai? Ah, não é a sua altura não, pai. É o quê aqui, né? Tá vendo? 90 centímetros? É o quê que tem aqui. Aqui é o metro. É. Ô, Marcão, o que acontece? Vamos lá. Quando você vai atravessar uma lagarta, geralmente é um rio, uma poça, igual. Você vai com o carro devagar, sempre, né? 5 decimais por hora e vai, né? E a água vai do carro assim, né? E vem, e a água vem devagar. Ela molha o carro. Ela molha o carro, você vai passando. O sensor, ele tem umas vedações ali, tem umas guarnições que vedam. Tudo tem uma vedação para esse tipo de aplicação? Tem. Por que que não pode lavar o motor? Porque você não pode comparar a travessia de um riacho, de uma poça, com um chato d'água e esquicho direto no sensor? Entendeu? Um sensor daquele pode até arrancar a tampa de cate fusível, como já viu acontecer. Arrancar, quebrar sensor, quebrar a trava do sensor, arranca a chicote fora. Já vi tudo isso de lavador aqui, já. Entendeu? Porque tem cara que é tão fácil abrir um leque assim, ó. Ficar de longe batendo água com o leque aberto, entendeu? Mas não. O cara parece que faz de proposta, hein, ó. Esse é o problema de lavar o motor. Por isso que a gente lava aqui de maneira profissional. Não bate isso diretamente nos locais que a gente sabe que é frágil, modos e tal. Mas uma camionete, ela tem uma certa resistência à água, certo? Então, se você colocou o snokio, na hora de passar na água, tenha muito cuidado. Tente evitar passar correndo. O ideal é você já entrar traçado sempre. No 4x4, gente, qual que é o segredo do sucesso? Você não espera o veículo atolar para ligar a tração. Você já entra traçado, ou seja, já entra rasgando. Pô, mas como é que é na versão aria o caminhão, pai? Tem o pé na tapa. Você bota uma marcha baixa e entra no motor cheio, né? É, terceira entra de longe e já entrava embalado. E o motor cheio, né? Cheio, que a gente sai por todo lado. Não faz marcha no areão. Não, pra... Fazer e não sofisticar. Tá vendo? Um caminhão. Não tem uma 3x4x4, mas eu usava o recurso disponível, que era. Põe na terceira. Vê que encheu o motor? É você vir com ele no limite da troca da marcha. No limite. Vê que ele encheu. Muito bem. O meu tem mesmo ventre, isso é de lado. Ele até... Tô ficando assim, ó. Já passamos um areão, os ambrabos por aí. A toleira é a mesma coisa ou a toleira é diferente? Muito pouco. Geralmente, você também não faz marcha no atoleiro. Você entra de terceira, depende do atoleiro e entra de pra dentro. Porque não dá pra você entrar de segunda, porque ele não tem velocidade. E primeiro é muito menos. Se você for cambiar no atoleiro, é muito difícil de uma terceira por a segunda, você dá conta dela. Então você entra com o motor cheio. Cheio. Entendeu? Você entra com o motor. Ligação recebida, gravação interrompida. Hoje, sexta-feira, senta não, quarta-feira, tô agarrado na orelha. Vamos lá. Como o pai falou, ele usava o recurso do caminhão que tinha. Sete. O que que ele usava o recurso do caminhão, ele usava. Então, o que que é o motor cheio, engatado, pau na máquina. E você, quando tá com o caminhão 4x4, você engata o 4x4 e entra com ele com tudo. Entendeu? Entra com tudo. Entra com tudo. Não espere estar lá no meio, na atoleira, pra você fazer marcha ou ligar o 4x4. Não. Você entra com tudo. Beleza? Fica do netão do caminhão 4x4. Falando em uso do 4x4, o Nando. Netão, minha Triton 2016, diesel 4x4, quando tracionado o 4x4, ele precisa fazer uma curva pra qualquer lado, ela anda um metro e trava. Não anda mais. Parece que sou feio de mão. Preciso tirar da tração, alinhar e da ré. Aí vai normal. Se traçarem a linha reta, de boa. Vai de boa. Nando, não pode fazer curva com o caminhão NET reduzido. Não pode. Entendeu? Não pode fazer curva. Não faça curva. Você tem que andar com a caminhão NET em linha reta. Você só, até no 4x4, até no 4x4, você fazer curva já é difícil. Até no 4x4 fazer curva já é difícil. Então, no reduzido, então, aí que não faz mesmo. Qualquer caminhão NET. Então, a gente se reduziu, mantém a linha reta. Vai fazer curva com o 4x4, beleza? E se você tá traçado aqui, vai reta também. Tá pra fazer uma curvinha e dá. Mas igual você viu aí. Você deixa um metro e já trava. Então, você precisa fazer essa... Essa... Andar com o carro reduzido em linha reta. Nilson. Fala, Letão. Sou Nilson Holanda, de Belém do Pará. Estou pensando em levar a MSW4 1313 Prato, com 154 mil quilômetros. Para uma revisão pro colar. Me diz aí. Ué, demorou, ué. Demorou. Tá aí na descrição do vídeo. Os contatos do canal. Você pega e entra em contato com a gente aí. E agenda com o pessoal ali. Tem agenda, atendimento, tudo. Você faz o agendamento, fala aqui que vem. Vamos programar, beleza? Demorou. Demorou. Faça o caminho BDA de Compostela. Ministro Moreira. Olá, Letão. Sou fã do seu canal. Eu sou uma garbosa, ano 98. Minha dúvida é a seguinte. Recentemente, eu vou manter o kit de conforto. Porém, a traseira ficou mais alta, como no vídeo seu. Mas queria aumentar a dianteira também. Mas sem comprometer o conforto durante a desvindade. O que você sugere? Obrigado e fica com Deus. Amém, amigo. Ó, senhores e senhores. Eu acredito que o kit de conforto deve precisar um pouquinho a traseira do modelo de garboso. Da minha aumentou. E da do Vinícius também. Se bem que a minha foi tocar duas molas novas também. Então não vai dar pra saber. Mas foi legal pra caramba a altura que resultou. Ô, Vinícius. O nosso modelo tem dois parafusos da barra de torção, cara. Certo? Dois parafusos da barra de torção. É só você ir lá e apertar esses parafusos. Tranquilo? Faz o seguinte. Eu vou gravar um vídeo da garbosa que tá fazendo sem vista ali. E vou te explicar melhor. Ó, este é o parafuso da barra de torção. Tá vendo, ó? Este cidadão aqui, ó. Toda vez que eu mexer na suspensão, tem que tirar ele, ó. Ó ele aqui. Aí você faz o que? Você aperta ele. Quanto mais você apertar ele aqui embaixo, quanto mais rosca sobar pra cima, mais alta fica a suspensão dianteira. Quanto mais longe aqui, mais baixo vai ficar. Então você pode regular a suspensão dianteira por este parafuso aqui. Mas lembrando daquela dica que eu falei. Tá vendo? Era só apertar ele, ó. Passa um spray nele antes. Passa um zig-punch. Deixa ele no estágio. Mas que é a dica que eu falei. Coloca o macaco aqui e levanta a suspensão e deixa os pneus fora do chão. Se você apertar ali com o pneu no chão, vai quebrar o parafuso ou vai espanar ele. Macaqueia. Leva na oficina. Manda o cara macaqueia, levantar e apertar os dois parafusos. Aperta o mesmo tanto. Aí vai conferindo. Mede antes, mede depois. Vai pra frente, vai pra trás. E aí deixa na altura que você quiser. Beleza? Dicas BDA 4x4. Entendeu? Então você pega esse parafuso e aperta ele. Se você apertar ele, a parte de cima do parafuso ficar mais alto, aí aumenta a altura da caminhonete. Você marcaqueia ela. Você marcaqueia a frente. Tira os pneus do chão e depois aperta os parafusos para levantar a suspensão. Se você fizer com ela no chão, vai forçar. O parafuso pode até quebrar. Beleza? Você tem que tirar o peso de cima. Novamente, ele vai finalizar os vídeos de sabadão. W. William 97. Ele falou assim, ó. Pra mim, a Pageles Forte é infinitamente mais bonita. Porém, tem um problema do motor 4x56. Que ao meu ver, se tiver no dono, não tem problema. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu até falei, eu não acredito que você disse isso. Falar que o 4x56 é a manutenção. Aí falou assim, verdade. Eu mesmo tive uma, adquirei ela com 50 mil quilômetros. Vendi com 100 mil e não tive problemas. Rapaz. Gabriel, eu sei que existem as exceções. Mas a gente tem que trabalhar com a regra. 4x56, por regra, é um péssimo motor. Pode ter um padre de donos que não o ache. No seu caso, foi, né? Só que você não trouxe uns 50 ou 100 mil. Você nem já tive caso aqui de estourar esse motor com baixíssima quilometragem. Enfim. Cara. Parabéns para você. É um excelente dono. Mas esse, ó, gente, eu gosto de beleza. Vamos discutir o gosto da beleza. Vamos discutir só qual é a qualidade do motor. Eu digo para vocês, o motor 4x56 é um dos piores motores da história da humanidade. Talvez o primeiro motor foi ventilado para o Japão, com 75 cavalos, na casa de 80 cavalos. Talvez fosse bom o motor. Quando você ia para o Brasil, com calor daqui, foram tirando potência. Foi um desastre esse motor. Foi um desastre. Infelizmente. Então, a gente nunca trabalha com a exceção de um dono que cuidou, que andou devagar e tudo. Nunca não. Qual que é a regra? Qual que é a pedido desse caminete? Chaleiro. Então, acabou. A regra é essa. Beleza? Então, mas acredito em você, mas não vou discutir o gosto não, né? Não vou discutir o gosto não. O pergunte do Mecânio Netão, o embaixador do Mato Grosso, o Chão Luiz, e o perito também que está de folga hoje. Está de folga hoje. É brincadeira? E acabou. Mas o Mecânio Netão. Ah! Ele abraço! Não, é ah, tudo se faz ah também, falando da graça. E assim, acabou. Mas o pergunte do Mecânio Netão. Ah! 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 Srs. Senhores, muito obrigado por tudo. Tudo de nosso maior patrimônio. Viu aí o carnavilelo? Show de bola, né? Viu aí? Essa migra vai ser feita. Como eu disse para vocês, após um serviço como o nosso aqui, se esse selo fura depois, imagina. Imagina se esse selo fura após o serviço. Então, vocês têm que confiar na gente, a gente vai fazer tudo. Após o serviço, pode dar vários problemas na caminhonete, a gente vai mexer, a parte elétrica principalmente. Então, a gente... No caso da Zizitop, é uma restauração. Aí é diferente. Agora, uma revisão... Aí não. Revisão não. Revisão... A gente tem algumas coisas que a gente vai mexer, entendeu? E, cara, foi glória a Deus por isso, né? Não condicionaram de marcar a caminhonete e deu problema antes da revisão. Revelou um defeito, a gente vai corrigir, vai ser daqui sanado esse problema. Show de bola? Já furou o selo do bloco também, meu pai? Aquele selo que dá água aí. Então, senhoras e senhores, rapaz, olha, então a gente vai dar o nosso melhor sempre, mas somos humanos e tem algum componente ou outro que pode revelar o problema que está nele após o serviço, após uma revisão como essa nossa. Não vai ser uma revisão como essa que vai estragar a testa. Não vai. Não é isso. Tem um instrumento, beleza? Até você aí, que não faz serviço, mas levou no mecânico, estragou em outra coisa. Se eu não quero ir de confiança, não quer dizer que o serviço que ele fez aconteceu. Um dia eu estava na autoelérgica e eu levei meu sabedoria que eu tinha para fazer o motor de partida lá. Zero motor de partida, quando eu dei partida furou um selo dentro da autoelérgica. O que tem a ver? Motor de partida com o selo, o que tem a ver? Nada, cara, nada. Só botei água e vim embora. Trouxe, troquei o selo aqui na oficina, acabou. De um sabedoria branco que eu tinha. Então, não. Pense isso. Agora tem gente que pode falar um serviço. Tudo que acontece com o carro é por causa do serviço. Lembra daquela pageira Sport? Falando do William W97, aquela pageira Sport que marcou um serviço, o cara saiu daqui e estourou uma mangueira d'água. Lembra disso? E estragou, e secou o cabeçote e tudo. Então, já precisa ter aquela mangueira d'água e estourar depois da revisão? Glória a Deus por isso, né? E na F1000 do nosso inscrito, não aconteceu nada demais, chegou rodando aqui. Já colocamos no elevador no sábado. Levantamos ela, olhando embaixo. Já vai, acho que essa semana, já vamos, conforme for o andamento aqui, já vamos colocar ela no... Passando o serviço, beleza? E desta maneira, encerramos mais um... Desse vídeo de sabadão. Sabe que filme que eu assisti? O Nefares. Lembra aquele filme que eu falei pra vocês? Um filme muito interessante, do Matheus entrevistando um homem endemoniado na cadeira elétrica? Na... Condenado da pena de morte? Então, assisti o filme. Vocês querem que eu fale sobre esse filme? Com spoiler, sem spoiler? A gente pode fazer até enquete lá na Abba Comunidade. Quem puder assistir, assista. Nefares. Ótimo filme pra você ver o quão que diabo acha na vida das pessoas. Impressionante. Se vocês quiserem, eu faço um comentário no próximo vídeo, a gente filosofando aí. Ou num vídeo de estudo, alguma coisa do tipo. Beleza? Estou programando vídeo de estudo, o pessoal tá pedindo. Vou programar, vamos ver a gente fazer. O James White me deu a ideia de fazer um canal separado, pra fazer essas mensagens. O que vocês acham? O que vocês acham de fazer um novo canal? Quem achar que você faz um novo canal, pra gente colocar sua mensagem lá. E deixar aqui focado em mecânica. Escreve aí nos comentários, novo canal. Beleza? E tem a ideia do James White. James White tá cada ideia, né? É o... Supre e tudo. Ó, o Milionário tá fazendo devagarzinho, lembrando de barulho, ó. Descansa. Ó. Faz alto aí, Milionário. Faz certo. Volta o barulho, como é que é? Beleza? Vamos terminar, faz. Águia Automecânica, tá certo, claro. Respeito com você. Respeito com sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e Ele quer. E aquele abraço. Aquele abraço. E 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 aí